Vem PJ, é um prazer ter você aqui Junte-me, florado Se o som é você, você vai gostar Se ele tá rolando e não pode parar Já está na roça, é assim Segura minha mão que você roda o caminho Se dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Vem jogando o forzinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai combar Vai dança assim pra mim Se joga no forzinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar É do piseiro Tá brisa Se o som é você, você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça, é assim Segura minha mão que você roda o caminho Se dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no forzinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no forzinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Vai dança assim pra mim Se joga no forzinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Quando eu preciso estar Se agitamos juntos Obrigada, CJ Vem comigo, vem comigo Te amo, Jonathan